Molina, eu vim do céu para te abençoar, com esta vara eu te batizo, a partir de hoje, para todo sempre, você será conhecido como Ser Molina E aí pessoal, estamos no Oregon, Lago Falcon, estou mostrando aí já de cara o pico bom do dia, porque eu já tinha pescado aí antes Vamos usar esses dois spots aí, o pontão de madeira e o charme severo da natureza Eu pesquei também naquele ali da cachoeira, mas pouca coisa, os que mais deram produtividade foi nesses dois durante o dia E a noite naquele de cima ali onde a gente pega o caiaque Eu já fui direto para as 12 horas aí, para o meio dia, porque eu já tinha pescado aí, esse já é o terceiro dia Eu não consegui assim muita informação sobre o lugar, mesmo as informações que eu consegui não deram muito certo os spots Então eu fui desbravando aí e jogando, porque já tinha muito tempo que eu tinha jogado nesse mapa E parece que ele deu uma certa mudada, eu estou com as sensações assim que o jogo tem dado umas mudadas Um arremessinho aí de quase 40 metros, equipamento que eu estou usando tudo aí é para 5kg Bem de boa, bem na moral, acho que só a linha aí que é para 4,6kg Peguei aí o peixinho logo de cara, uma trutita Estou usando aí a colher estreita Praticamente tudo que eu usei aí foi essa colher Tipo, não fez nada É uma colher noturna, dá a mesma, só que 21g e 0,3 E 3,0, né? E uma... E essa aí que é 7g, número 1,0 Basicamente foi com isso que eu farmei lá E nesse spot aí de dia, nesse horário aí eu peguei muita lá É uma atrás do outro Vem tica lagartica, vem truta, vem meu truta É muito... Muita truta O que eu achei? Eu acho que a viagem aí é muito cara, cara Não compensa Os peixes são pequenos e você não enche o cesto Olha lá, já eu estou com 5,5kg Que eu fui pulando para frente aí no vídeo Piquei o vídeo aqui E... Estou com 5kg e pouco É rápido para você pegar bastante Mas o bastante não é o suficiente nesse mapa Ele dá em média o que o... O que o picão verde dá em emerald Só que com um valor mais baixo Então é aquilo que eu digo O picão é ótimo, zens Mais uma vez No comparativo acabou ganhando Ela dá um bom dinheiro A truta dá mais dinheiro se brincar Só que... O gasto é alto Você tem que ficar virando, virando o dia Virando o dia Tudo aqui você tem que virar dia Nesse jogo Você tem que ficar virando diária Fazendo diária Uma diária atrás da outra Para você conseguir Farmar bem Aí nessa hora eu peguei um Que deu uma puxada boa Não sei o que que vem Não Eu piquei o vídeo aqui E agora que eu estou fazendo O áudio dele em cima Vê que o equipamento Não precisa ser muita coisa Não, sacão O equipamento aí para 6kg vai bem Tá vendo essa hora aí que deu uma afrouxada Eu perdi um peixe grande aí Desse porte Ou maior, não sei Era um peixe bem Parecia ser bem legal Aí ó É um troféuzinho de 2kg Deu ali o seu 665 XP é legal também 152 Aí eu perdi um peixe Assim porque a truta Ela tem a mania de pular Quando ela pula A linha fica muito Muito Bamba E as vezes você continua Enrolando E a velocidade Da carretilha Não corresponde Quando a velocidade Não corresponde Aí você Perde o peixe Porque ela fica Bamba Ele cai na água Um pouco para frente Do seu recolhimento Você está recolhendo ainda Então a linha Fica bem Bambinha E você perde Eu perdi Só um peixe assim Mas perde O trabalho que eu estou usando Basicamente é o Stop and Go Chegou aí Peguei no comecinho No comecinho não No fimzinho Aí estava recolhendo Peguei A truta pequena Esse spot aí Galera Ele basicamente Foi onde eu farmei O dia inteiro Dia inteirinho aí Jogando Olha lá A mesma coisa O Stop and Go Eu estou na minha conta Principal Nesse Nesse lugar Mas Logo Vou fazer um vídeo aí Da Daquela nossa série De farm Porque eu ainda estou na dúvida Eu estou pensando Em fazer uma loucura Eu sou loucão Eu sou doidão Estou pensando Em fazer uma loucura Mas ainda não vou falar Não Vamos só farmar Aqui mesmo Vamos Falar sobre as maneiras De farmar no lago Falcon E deixa para outro dia Aí eu peguei Um Peguei Eu acho que um peixinho maior Se eu não me engano Sai troféu toda hora Olha lá O troféuzinho Troféuzinho Porra Estou tomando Duas setinhas Ah Dá uma mudada Aí o que eu queria falar Desse lado Pega bastante A truta marisca A truta marisca Só tem de troféu Ela não tem É De Ela não tem única Tem só aquela Red 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 Trut Que é alguma coisa Red alguma coisa Eu só peguei dela Só É Pequena mesmo Não peguei Nem sei se no vídeo Eu editei com alguma Mas eu peguei Algumas delas Só jovem Não peguei Nenhuma de Acho que eu peguei De troféu Mas não peguei Nenhuma É Nenhuma Única Que é a mais difícil De pegar a única E Mas a marisca Aí vocês vão ver No finalzinho Aí onde Pega E eu peguei A marisca Não A A Como é o nome dela Gente Acabei de esquecer Ó Esse aí foi um troféuzinho Bem legal Quase 3 quilos Arco-íris Né Aquela Que eu peguei Que tem ela única E a arco-íris Eu consegui pegar Nessa hora aí Eu só fiz um takezinho Aí Dessa cachoeira Agora achei Uma da horinha Olha que mapinha Mais bonitinho Mas é bonitinho Eu achei bonitinho demais O jogo é bem feito demais A não ser quando Eu fico voando Sobre a água E tal Mas Mas o jogo é Muito bem Muito bem feito Muito bonito Muito prazeroso De jogar Né Ali eu fico ali Mostrando Vocês veem que tem Muito de troféu Que eu tô pegando ali Ali eu peguei uma Bem nesse spot aí Eu peguei umas 4, 5 Ao longo dos dias Que eu fiquei Aí nesse spot Mas o melhor Foi jogando Da ali Da esquerda Pra direita Que é o mesmo spot Praticamente Né Você vai arremessar Tá no mesmo lugar Só que É Praticamente É Ele faz uma diagonal Ali né Joga Joga um pouco mais Perto da beirada E vem trazendo Passa pelo meio E ali ele corre Em direção As pedras Pra esquerda Então Lá você pega muito Pega na beiradinha Então eu acho Que isso ajudou Lá peguei Uma outra aí Mó da horinha Mó macera Vem neném Você vê que o equipamento Nem faz força Cara É equipamentinho Aí ó Esse equipamento Se eu não me engano Ele é equipamento De level 17 16 Não sei Então assim Faz nem força Ó É a truta arco-íris Eu voltei Pro 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 Pontão de madeira Aí Já peguei O peixe aí Vocês vêem Na cronologia Aí Peguei Um outro Peixola Aí Eu acho que esse aí Também é bom Também é de troféu Se eu não me engano Nessa hora Eu Esse Spot Eu tentei também Arremessar de troféu Eu tentei arremessar Ali ó Um pouquinho do lado direito A lata de troféu Um pouquinho do lado direito Cara E não Não surtiu tanto efeito De cima do Do tronco Da árvore aí Deu mais resultado Então assim Eu não sei porque Não sei se é alguma coisa Que Sei lá Do jogo Editada já Mas Em cima do Da árvore Foi o Spot que eu consegui Tirar melhor E também E também Pra trás da árvore Também É Rola Sabe Você vira aqui Pra esquerda Totalmente Dá um 180 graus Aqui E vira de costas Você Arremessa também E tira peixe Mas Mas Não Tira muito Não Eu pesquei Também Tentei Umas vezes Vezinhas Aí Com Peixinhos Vivos E saiu Um pouquinho Demais E Eu fiz a cagada De esquecer As ovas As ovas Tira bastante Peixe Aí também As ovas Naturais Olha essa pegadinha Tanto que foi legal Tava trazendo Trazendo Aí eu vi Ali o rebojinho Aí eu dei uma pausa Segurei Puf Puxei Eu vi só o rebojinho Essas enroladas As vezes eu falo Que pausei E tá dando uma enrolada Mas é porque Esse jogo é louco Quando você clica No espaço Clica pra enrolar Ele dá É uma volta Tipo assim Ele não para No meio do caminho Olha lá É uma volta Duas voltas Uma volta Então assim Você clicou É uma volta Não vai parar No meio do caminho Então as vezes Eu pausei Pra Pra minha isca Pausar Mas ele ainda Dá mais uma Voltinha Ele termina A volta Ali No No carretel Na carretilha Caramba Vocês viram ali Que rolou quase Eu perdi o peixe De novo Ele fica pulando Esses fedazunhas Eles pulam E aí Fica bambu A linha Grande bosta Por que eu cortei Esse peixe desse tamanho Vai logo Peguei um outro 1,9 kg Aí ó Tá vendo que tá no dia 2 Eu peguei esse aí E editei É porque assim Eu fiquei jogando Pra pegar a moral do lugar Tinha tempo Que eu não jogava Aí peguei esse grande Em 3,200 Mano É A truta maris Eu acho que é o máximo Que deve ter dela aí Não tem mais Mais Que isso não Esse é o spot De pescar à noite Aí que eu achei bem legal Aí tá vendo que tá 4 horas da manhã Então ainda é o período Noturno Esse 4 horas da manhã Aí 4,20 Os dias Todos lá Ficaram Parcialmente nublados Eu acho Se eu não me engano E com um pico Amarelo no meio Peguei um peixola Da hora aí Eu vi uma galera Gente Pelo amor de Deus Eu vi uns caras aí Que vão pra ir No level 17 Level 18 Mas sem preparo Algum Cara O cara vai com equipamento Tipo pra Pra 3,5 kg O cara falou pra mim É o cara rompendo linha Toda hora O cara não sabia Desengarranchar O cara rompeu a linha 7 vezes Nunca vi isso Na história desse país De troféu de novo O cara rompeu a linha 7 vezes Depois que eu ensinei Ele a desengarranchar a linha Ele ainda rompeu com peixe Então assim Os peixes estavam Bailando nele Estavam dando baile Nele Então assim Não dá pra você fazer isso Não é legal E ficar tomando Esse tipo de ré Melhor é você Pegar um equipamentinho Melhor mesmo E tal Ali você vai conseguir Tirar o peixe Um pouquinho mais De coerência dele Na escolha do equipamento Ele teria tirado os peixes Mais experiência Voltei pra esse spot Aí As 4h30 Peguei Aí Aí Tava a noite Aí é o terceiro dia Eu saí do 2 Agora e fui pro 3 Eu tinha ido pro 3 Agora tô no 2 E agora tô no 3 Eu peguei Esse aí de troféu Um arco-íris E por fim Tirei esse aí Que foi O Foderástico Aqueles que todo mundo Deseja tirar Olha o horário ali É no pico rosa Você vai no pico rosa E tirei A única Aquela Belezinha Que todo mundo deseja Olha Dá um xpezinho E dá um Dá uma graninha Então O vídeo era esse Pessoal Até mais Até o próximo vídeo Falou Fishing Planet E aí Tirei esse aí